Eu sei que em 2001 você investiu na sua empresa e tem mais é que investir, investir no funcionário, nos seus produtos. Agora em 2002 você vai investir em radiofone do Brasil. Aqui o João, pra dizer que é muito barato, muito fácil de investir. Olha, a espera telefônica personalizada é uma coisa que você precisa, custa barato e mais. Você pode promover, divulgar os seus produtos, em nome da sua empresa, tempo de vivência. Por quê? Porque é o atendimento da sua empresa que você tá colocando. É o cartão de visita, né? É o cartão de visita da sua casa. Então o que você precisa fazer? Uma espera telefônica personalizada, informar o que você faz, de uma maneira profissional, de uma maneira legal, com trilha sonora de qualidade, com todos os direitos autorais. E a Radiofone tem tudo isso pra você com um custo bem baixo. Os profissionais são qualificados, vozes lindíssimas. Se você quiser inglês, espanhol, português, em outras línguas também, ele tem esses profissionais pra fazer pra você. Agora eu quero saber o custo. Olha, o custo de uma espera telefônica personalizada é muito baixo. Por 68 reais mensais e nada mais, você tem direito ao equipamento que a Radiofone te fornece gratuitamente, com toda a garantia. Queimou, estragou, a Radiofone vai lá, tira e coloca um novo. Trilha sonora com todos os direitos autorais e locução nota 10. 68 reais a mensalidade. Não tem custo nenhum de adesão. E você tem direito a duas trocas por ano. Então sabe o que você vai fazer? Você vai ligar agora. Qual o telefone, João? 30 512 695. Fala com qualquer pessoa do escritório. É Radiofone do Brasil. É isso aí.